A segurança e alegria do aluno montado mostram os benefícios da terapia. São quatro cavalos disponíveis para o trabalho com todos os alunos da PAI de Francisco Beltrão. A ecoterapia continua sendo ofertada mesmo durante a pandemia, pois oferece excelentes resultados em diversas patologias. Não é só o problema físico que a gente trata aqui na ecoterapia. A gente tem vários profissionais que podem atuar na ecoterapia. A fono, o teó, o psicólogo, o físio e também o pedagogo. Então a gente trabalha desde a parte física, da parte motora até a parte intelectual das crianças. A pandemia afetou diversos setores da sociedade e na PAI não foi diferente. Antes eram realizados cerca de 80 atendimentos semanais e agora esse número caiu para 30. Mesmo com a baixa, as sessões seguem a todo vapor. Ele promove o movimento tridimensional, que é o movimento para frente, para trás, para direita, para esquerda, para cima e para baixo. Então o cavalo é o animal que tem a marcha semelhante ao do ser humano. Então quando a gente coloca o praticante em cima do cavalo que começa a fazer o movimento tridimensional, vai tendo adequação postural, a criança já fica com uma postura melhor. E todos esses benefícios estão aparentes no desenvolvimento do Rafael, que tem 9 anos. A interação do aluno durante as sessões mostra o quanto o trabalho é importante. Todas as atividades são acompanhadas pela mãe, que vê os resultados a cada nova sessão. Desenvolve mais a fala dele, sabe? A coordenação é excelente, sabe? Eu achei assim muito estimulativo, muito bom para ele, sabe? Para isso a gente traz sempre, procura não faltar, né? Porque é muito bom. Os animais usados nas sessões são extremamente dóceis. São cavalos doados, né? Então se eles forem cavalos mansos que podem ser usados, a gente usa devido às crianças. Se eles são violentos, a gente não pode usar porque é perigoso. Então eles são cavalos todos dóceis, mansos.